E hoje, ao abrir a Assembleia da Organização Mundial da Saúde, o egípcio Tedros Adhanom criticou a concentração de doses nas mãos de poucos países. O diretor-geral da agência disse que a falta de distribuição de vacinas é um escândalo. Segundo a OMS, 10 nações detêm 75% das vacinas de todo o mundo. A OMS lançou hoje a meta de ter 10% da população mundial vacinada até setembro e 30% até dezembro. Para isso, voltou a pedir aos países ricos doações para o programa COVAX, que distribui imunizantes para quem não tem recursos.